Oi gente, tudo bem com vocês? E pela primeira vez eu vou pintar em tela e eu espero que dê tudo certo. Eu comprei duas telas, eu tenho uma tela desse tamanho aqui ó, essa tela aqui é super enorme, ela bate aqui na minha barriga ó, eu tô aqui em pé, ela bate aqui. E a outra tela que eu vou pintar vai ser essa aqui um pouquinho menor e a que eu vou pintar no vídeo de hoje, tá? E eu escolhi pintar a personagem Ania de Spyfeme, que é uma personagem que eu gosto bastante e eu espero que vocês gostem, então bora lá começar a parte da pintura. A tela cai do chão. Aí primeiro eu comecei aqui pela parte do esboço, eu achei que ficou bem legal esse esboço mesmo, foi bem complicado de fazer o desenho aqui na tela, por isso eu não gravei pra vocês, porque foi bem difícil mesmo por ser minha primeira vez. Eu já comecei aqui a parte da pintura, fui pintando aqui primeiro pelas partes menores, né, os detalhes. Não sei se é assim que faz, né, se assim é o jeito mais fácil de fazer, mas eu comecei desse jeito. Uma coisa que eu vi na internet foi um cara pegando, começando primeiro a pintar pelo fundo. É o que eu vou fazer na próxima tela, que aquela tela é bem maior. Eu já sei que desenho que eu vou fazer dela, então eu vou começar primeiro pela parte do fundo, depois eu faço os personagens que eu vou desenhar naquela tela, porque eu vou fazer dois personagens, eu acho, talvez. Aí eu fui pintando aqui o desenho super devagarzinho, pra mim não errar, tá? Pra mim não tá borrando fora da linha. E eu acho que eu demorei nesse desenho aqui mais ou menos umas seis horas. Eu acho que foi até um pouco mais se for contar com a parte do esboço também, tá? Porque o esboço foi a parte, assim, que eu achei bem complicada de fazer, porque desenhar no papel é uma coisa, mas desenhar em tela é completamente diferente, gente. É bem difícil mesmo desenhar em tela. Por isso mesmo eu quis fazer um desenho da Anya, que ela é super fácil de desenhar essa personagem aqui. Eu ainda escolhi uma referência super tranquila de desenhar da Anya mesmo, porque, gente, desenhar em tela é complicado. Eu já tô até vendo como é que eu vou desenhar naquela tela bem grande. Tem gente que usa aquela técnica de grid, só que, gente, eu não sei usar essa técnica. Essa técnica eu acho complicada demais. Eu uso mesmo a esboça a mão livre, e tá tudo bem, eu espero que dê tudo certo, tá? Aí aqui na parte do olho dela, né, aquela parte preta, eu tive que pegar a tela no colo, porque eu tinha que fazer com bastante delicadeza pra mim não borrar, porque é uma parte preta, né, do olho. Tinha que fazer com bastante calma, e eu não podia nem respirar direito, gente. Mas eu acho que ficou um resultado bem legal depois. E eu não sei se vocês repararam que eu tô gravando aqui na lavanderia hoje, sabe por quê? Porque tá tendo reforma aqui em casa, então é o único lugar que eu podia ter gravado esse vídeo nesse tal dia, porque tá tudo bagunçadão, tá na parte da casa, tudo cheio de coisas, tudo cheio de poeira. E foi o único lugar que deu pra mim gravar esse vídeo. E eu espero que vocês gostem dele, porque eu tive que desenhar no chão, sentado no chão por muito tempo, tava bastante frio. Mas voltando aqui à parte da pintura do desenho, eu continuei aqui pintando a parte da roupa dela, que foi uma parte que demorou bastante, porque eu quis pintar com bastante calma, pra mim não tá errando aqui no desenho, tá? Aí eu fui pintar aqui o cabelo da Anny, e foi super difícil eu acertar o tom do cabelo dela, que é um rosa assim, meio salmão, sabe? E ainda assim eu não conseguia acertar, eu pintei aqui o cabelo dela três vezes, e as três vezes não ficou o tom do cabelo certo dela que eu queria. Porque não é um rosa muito assim rosa, é um rosa meio apagadinho, sabe? Mas como eu não consegui fazer, eu deixei do jeito que tava mesmo, e achei que ficou um pouco legal. E eu acho que o cabelo dela foi uma das partes que mais demorou pra mim pintar, porque eu tive que tomar muito cuidado pra não borrar pra parte da pele dela, nem pra passar pra fora do desenho, né? Porque senão ia ficar um pouco mais complicado pra mim pintar depois. Apesar que eu posso passar a tinta por cima, que dá pra cobrir também, né? E se vocês quiserem aprender a desenhar também, eu vou deixar aqui nos comentários o link do curso que eu fiz, tá bom? É um curso muito bom. Eu acho que é um curso, assim, bem custo-benefício mesmo, porque ele é um curso com 55 aulas de desenho, onde você vai aprender o esboço do desenho, como fazer seus personagens. E eu acho que vale super a pena comprar. Foi um curso que eu fiz, e eu aprendi muita coisa nesse curso, gente. Ele é muito bom mesmo. Aí agora eu cheguei aqui na parte que eu mais queria pintar, que era a pele da Anja, porque eu achei que ia ser super legal pintar a pele dela. E eu acertei, porque foi muito bom. Acho que foi a melhor parte do desenho, foi pintar a pele da Anja. Aí depois também eu fui colocando aqui algumas partes de sombras que tinha na roupa dela, que era a parte branca. E depois eu coloquei umas partes de sombras também no cabelo dela, que era um rosa mais escuro. Eu acho que deu super certo. Ficou muito legal mesmo. E aí depois que eu terminei de pintar aqui as partes de sombras que tem no cabelo da Anja, eu fui pintar aqui agora umas partes que tem de brilho no cabelo também. Eu pintei só com a tinta branca mesmo. Eu acho que deu super certo. E a parte aqui do contorno, eu não quis gravar pra vocês, porque a parte do contorno é muito difícil pra fazer. Então se eu fosse gravar, eu ia acabar errando aqui se eu errasse, eu ia acabar estragando o desenho. E aí pro desenho não ficar sem graça, eu decidi pintar o fundo também, porque eu não queria deixar um fundo branco. Eu quis pintar com a cor verde mar, porque parece que foi a cor do anime mesmo, que tem no anime. Essa cor de verde aqui, eu acho que combinou super com a tela. E foi uma parte que eu fiz com bastante cuidado mesmo, e bem devagarzinho, pra não borrar pra dentro do desenho que eu já tinha pintado. Mas mesmo assim, eu tive que contornar de novo o desenho nessas partes que o verde encostou, tá? Aí eu pintei agora esse último detalhezinho que ficou faltando aqui, pra gente poder ver o resultado então. Bom gente, esse aqui é o resultado do desenho da Ania. Olha como ele ficou super lindinho, eu gostei bastante. Mas eu quero saber aqui a opinião de vocês nos comentários, se vocês gostaram desse desenho também. Eu achei que ele ficou muito lindinho. Vou mostrar aqui pra vocês agora, bem de pertinho, pra vocês verem os detalhes de como ficou. Eu achei que ficou bem legalzinho, principalmente a parte do olho dela, porque ficou bem bonito. E foi assim que ficou o desenho da Ania, e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E essa tela daqui, gente, eu vou pintar aí no próximo vídeo com vocês, tá? Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu trago o próximo pintando nessa tela super grande. E é isso, tchau!